Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Marco Encontro. Eu sou o Marco Rennes e é muito bom ter vocês aqui. Muito bem, hoje eu vou trazer alguém muito especial, como não poderia deixar de ser. Ele é escritor e apesar de muito jovem, tem apenas 29 anos e já lançou 6 livros. Sendo que o primeiro deles foi lançado em 2010, aqui em Portugal, em que ele ganhou um concurso para publicar esse livro. Também é uma pessoa que tem um talento natural para contar histórias, criá-las e passá-las de uma maneira muito original. Então, sentem-se confortavelmente, se inscrevam no canal se vocês ainda não estão inscritos, deixe o seu like, comenta, compartilhe. E vem comigo, porque hoje Marco Encontro com Jared Amarante. Jared, seja muito bem-vindo ao canal Marco Encontro. É um prazer ter você aqui. O prazer é meu. Obrigado por essa apresentação calorosa aí, que aqueceu aqui meu coração, né? De Portugal para o Brasil, do Brasil para Portugal. Fico muito feliz pelas palavras. Muito bem. Pra gente também é uma felicidade extrema ter alguém que, tão jovem assim, consegue transitar tão bem no universo literário, que sempre retrata uma figura de alguém mais velho, né? Mas como se a idade fosse sinônimo de sabedoria, né, Jared? Não é que está aí a prova, um rapaz tão jovem. Como é que foi esse início para você, Jared? Você já muito criança, você se sobressaía em redações na escola. Como é que você descobriu esse teu talento? Porque, mais ou menos, a gente sabe que é na infância que os talentos despertam, né? Sim. Eu me lembro que, quando eu tinha 9 para 10 anos, eu fiz a minha primeira história. E aí, na verdade, isso veio muito como fruto de um desabafo, porque eu sofri bastante bullying na escola e também muito preconceito. Porque, assim, eu sempre soube que era gay, mas eu não sabia como trazer isso ao mundo. E você é muito novo, né, com 9, 10 anos, você não tem como pegar um megafone e gritar, às vezes, para o mundo como você se identifica, né, nesse universo. Então, eu desabafava no papel, né? Não tinha com quem falar, com quem desabafar, então eu pegava papel, caneta, sentava e escrevia. E aí, no início, né, que eu comecei a escrever, as minhas histórias eram muito trágicas e chocantes para uma criança com aquela idade. Então, as pessoas ficavam assustadas com as minhas histórias. Eu falava, nossa, que horror isso que você escreveu, que absurdo. Era muita violência, um sangue. Que idade você tinha? Que idade, mais ou menos? Eu tinha 9 para 10. 9 para 10. E eu já tinha. Mas eu acho que, assim, a violência que talvez eu transmitia ali no papel, um pouco mais de agressividade, de acidez, de dor, tristeza, melancolho, uma série de coisas. Era só a minha alma reverberando uma solidão e um medo de não se encaixar no mundo e de sofrer muito preconceito, porque eu apanhei muito na escola já, né, por conta, enfim, de trejeitos e tudo mais. Então, eu escrevia. E aí, depois disso, foi crescendo dentro de mim. Eu lembro que eu ganhei muitos saraus de poesia na escola. A maioria deles eu ganhava em primeiro lugar, então eu ficava muito feliz. Lembro de uma professora minha de português que ela ficava até tarde comigo na sala. Depois que acabava a aula, ela ficava um pouco mais para ela corrigir as minhas poesias, porque eu queria muito que ela lesse, né, colocasse ali uma opinião diante do que eu escrevi, porque eu era muito jovem. Então, você não entende nem tanto, você não tem nem tanto repertório gramatical e nem textual, né, de noção de discorrer sobre personagens, trajetórias, enfim, é tudo muito embrionário ali. E é meio que a minha trajetória começou ali muito como criança, e depois, quando eu vi que eu tinha uns 17 anos, eu me dei por conta, assim, que eu tinha mais ou menos umas quase mil poesias e poemas que foram escritos durante esse processo de infância e adolescência. E aí, depois, esses poemas viraram o meu livro aí, que foi lançado em Portugal, que a gente vai falar melhor sobre isso, mas só dando um pitaco já, foi isso. Nossa, que coisa fantástica. É a arte na sua expressão mais pura, né, Jared? Porque você, criança, você não conseguia muito traduzir ou camuflar palavras, você escrevia mesmo o que você sentia, né? Então, há a pureza do reflexo do que você está passando, né, do momento que você está passando. Então, eu acredito que tenha sido realmente um momento de muita produção, de muita criatividade. Hoje, acredito que já, aos 28 anos, nesse caminho longo... Eu estou com 29, não queria falar, mas preciso falar, né? Podia ficar 28, mas estou com 29. Mas, olha, você continua muito jovem, com 29 anos. É, né? Muito jovem. E com 29 anos, então, hoje, claro que você já acumulou conhecimentos, acumulou experiências, né? Que também influenciaram na sua escrita. Mas eu tenho certeza que a pureza daquela criança continua aí, aí dentro. Pode falar. Eu acho que a criança... Todos nós somos uma eterna criança, né? E essa criança, ela precisa muito ter uma psicoeducação. E eu sou uma pessoa muito das crianças, né? Tanto é que esse último livro que eu lancei esse ano, agora em janeiro, é um livro infanto-juvenil, né? Eu gosto de chamar, assim... E eu gosto de falar sobre crianças, porque a criança que ela foi ferida é o adulto ferido. A criança que ela foi bem cuidada, amada, protegida, que teve a sua autoestima reforçada, né? Um modelo de amor positivo, ela vai ser um adulto que tem relações saudáveis, né? Relações, assim, onde você não vê tanta opressão, ou que você se encaixa melhor no mundo, que você tem, às vezes, a facilidade para perceber o sonho, porque você tem uma autoestima reforçada. Então, tudo que nos é negligenciado na infância, a gente vai buscar desesperadamente como adulto, e muitas vezes buscamos de forma errada, né? Tão desesperada e equivocada que você se frustra e se machuca em proporções, assim, que, às vezes, você não consegue controlar, né? E que te machuca muito. Então, essa criança, ela é muito viva em mim, hoje, de forma mais saudável, mas nem sempre foi tão saudável. Então, coisas que lá atrás aconteceram, eu precisei diagnosticá-las para que, hoje, eu me entendesse melhor no mundo, e isso reverbera até na minha arte também, mas essa criança sempre me acompanha, em muitos momentos, muito ferida, em muitos momentos, no processo de cicatrização, em muitos momentos, já cicatrizada. É meio que isso, assim. E você é de São Paulo? Você nasceu em São Paulo? Não, eu nasci em Minas Gerais, eu nasci em Uberlândia, numa terra, enfim, que eu amo, acho muito abençoado, tenho muito orgulho de ser de Minas Gerais, mas eu sempre residi mais em São Paulo, mas eu já morei também no Espírito Santo, em Fortaleza, em outras localidades, assim, e eu amo São Paulo, assim, eu me identifico muito aqui. Eu também, apesar de eu ser de São Paulo, eu sei bem o que você fala de Minas, porque a minha mãe nasceu em Minas Gerais, então eu sou apaixonado por Minas Gerais. Ela é maravilhosa. É, é uma terra de gente simples, de gente verdadeira, eu gosto muito do dinheiro. Nossa, que comida, né? Que queijo! É fabuloso. Falando um pouquinho das suas obras, Jared, e começando, claro, pelo começo, 2010, foi quando você, então, ganhou um concurso, né? Foi. E esse concurso era internacional? Como é que era isso? Sim, esse concurso foi promovido por um site da editora Corpus, que é a editora de Lisboa, e aí esse concurso poderiam pessoas do mundo inteiro adicionar ali os seus inscritos, né? Através de uma plataforma que tinha a bandeirinha do país e tudo mais. Isso tem muitos anos, né? Não sei se eu lembro tudo perfeitamente como foi esse processo. É, já faz tempo. Mas eu lembro que eu olhei isso e falei pra minha mãe, eu falei, mãe, nossa, tá tendo um concurso X e tal, eu acho que é de Portugal, não sei. Eu ia completar 18 anos nessa época. Eu falei, sei lá, e se eu jogar minhas poesias aqui nessa plataforma e der certo, alguma coisa assim? Aí eu peguei e as minhas poesias eu não tinha, eu não as escrevia no computador, era tudo no papel. Então eu tive que passar do papel pro computador pra adicionar na plataforma. E a plataforma exigia, se eu não me engano, acho que podia adicionar quantas poesias quisesse, mas nem todas seria escolhida caso fosse fazer o livro. E aí eu me lembro que eu coloquei 80 ou 100 poesias, acho que foi uma coisa assim, foram bastante poesias. E aí de todas essas poesias que eu coloquei, 50 foram selecionadas e eu recebi um e-mail falando que o Brasil ganhou nesse concurso mundial e que eu, consequentemente, ganhei também porque estava representando o Brasil. Imagino talvez que tenha tido outros brasileiros ali naquele processo também, ou com certeza outros países, obviamente, mas eu sei que eu fui escolhido naquele momento no meio de um concurso mundial. Então aquilo me deixou de uma maneira muito extasiado e eu falei, meu Deus, vou virar escritor, né? Agora vou ser escritor, como assim, tão jovem? E ninguém, assim, porque escrever não é uma tarefa fácil e você não se imagina, às vezes, antes dos 18 anos conseguindo compor uma obra, né? Aí eu falei, nossa, que legal, vou ser escritor. Aí começou todo um processo gráfico, né? De editoração, de trocas de ideias lá com a editora, de assinar contrato, de ver como seria a capa, tudo isso. E aí, por incrível que pareça, é o meu único livro de capa dura, pra você ter uma noção, o livro é de capa dura, que aí ele se chama Minha Alma em Teu Corpo. E Minha Alma em Teu Corpo é uma das poesias que compõe esse livro e que virou o título. E aí, por que esse título, né? Eu escolhi porque eu acho que é tão profundo, quando você fala Minha Alma em Teu Corpo, é como se a minha alma estivesse num outro corpo, no corpo das pessoas que eu amei, que eu desamei, que eu me encantei, que tão jovem eu tive aquelas paixonites, né? De adolescente, mas que quase nenhuma foram correspondidas. Enfim, então, fica toda aquela coisa de você querer transportar um pouco de afeto da sua alma, se linkar com outro corpo. E eu acho que isso liga também com a literatura, né? Da nossa alma ligar os corpos dos leitores. Enfim, aí decidimos esse título e aí fomos pelo processo de capa. É uma capa toda preta, que tem umas velas derretendo, assim, que traz ali uma melancolia, né? Um mistério. Então, é uma obra que me deu uma força e uma luz do tipo assim, nossa, vou ser escritor. Só que eu comecei lá em Portugal, né? Aí em Portugal, na verdade, como Gui Barreto. Gui Barreto foi um nome, um pseudônimo, porque eu não tenho nada de Guilherme, nem nada disso, muito pelo contrário, né? Jared Amarante. Mas, assim, Portugal quis dessa maneira. Nós chegamos no acordo, eu e a editora, e ficou Gui Barreto. E aí Gui Barreto reverberou nos meus cinco livros. E eu achei ok deixar naquele momento, porque Gui Barreto também me soava muito intimista e carinhoso, porque a minha família me chama muito de Gui. Algumas pessoas próximas até hoje me chamam de Gui. Então, eu falei, ah, vou levar um pouco dessa intimidade. E aí isso foi mundialmente lançado, né? Aí na Europa e tudo mais. Enfim, também já participei de outros livros aí na Europa. Tem uma antologia que é publicada também em Portugal e em vários outros países, que se chama Entre o Sono e o Sonho. Não sei se você já ouviu falar. Já ouviu falar? Que legal. Costuma ser uma coletânea de autores de várias partes do mundo, mas eu sei que eu era um dos poucos autores brasileiros, pelo que eles me diziam, a participar dessa coletânea. Se eu não me engano, eu participei de dois ou três volumes deles, né? Que se chama Entre o Sonho e o Sonho. Teve até um lançamento, uma vez que eles me convidaram, que ia ser no Porto, eu acho. Aí que eu não entendo tanto, mas ia ser mais ou menos uma coisa assim. E aí eu iria ir para declamar uma poesia que compunha essa obra também, mas eu não tive a oportunidade ainda de estar aí em Portugal. Enfim, então eu já flertei com esse mercado internacional. Acho que deve ter muitas pessoas aí de Portugal que já tiveram contato com os meus inscritos ou, enfim, com a minha expressividade aí poética, digamos. Com certeza. Portugal é um país de pessoas que buscam muito a literatura, né? Inclusive, um dos trabalhos que eu fiz dentro da Casa Pau Brasil, que hoje já não existe mais, foi o relacionamento com a livraria da Travessa, que foi... Que legal! A Travessa veio para cá e trouxe muitos títulos e autores brasileiros que os portugueses ainda não conheciam e trouxe aqueles que os portugueses queriam muito ler, mas que não tinham oportunidade por ter poucos títulos à disposição aqui. É claro, porque sempre eles privilegiavam muito os autores portugueses, que são muitos, que são fabulosos, né? Retas, autores fabulosos. Então eu tive a oportunidade de trabalhar com esse universo de literatura também e ver a riqueza que é também a literatura brasileira. É impressionante como os portugueses gostam. Então você não tem a dúvida que eles com certeza conhecem o seu trabalho. Sim. Eu queria aproveitar também, Jared, para agradecer nesse momento a nossa querida Juliana, que foi quem me apreciou você. Ju, um beijo. Muito carinho por ela. É uma pessoa que tem um conhecimento, uma sabedoria e uma doçura incríveis, né? Muito grande. Então, voltando um pouquinho para os teus livros, esse foi o primeiro, depois vieram mais cinco. Esses outros cinco livros, na verdade, todos lançados aí no Brasil, né? Eles foram lançados no Brasil. É, os outros quatro, para completar cinco, com o de Portugal. foram lançados aqui. Ah, tá. E aí, esse seu sexto livro foi lançado recentemente, é isso? Isso, foi o sexto que eu lancei agora em janeiro. Janeiro, que eu achei o título já encantador, é bonito, remete a gente a histórias, a fantasia e puxa para dentro da realidade, né? Porque é um príncipe trans, é isso? É. Se chama Ariel, a travessia de um príncipe trans e quilombola. E é uma obra que ela nos coloca num contexto social já de cara, né? Quando você tem contato com um título como esse. E a proposta também era essa. A proposta era falar sobre corpos trans, pretos e gordos, mas de uma maneira também lúdica, né? De uma maneira que ficasse, assim, mais fácil, talvez, para as pessoas compreenderem, porque a gente sabe que nós vivemos num mundo afundado em ignorância, justamente quando o assunto é gênero, né? Sexualidade, Educação Sexual. E esse livro, eu costumo dizer que ele é uma psicoeducação, né? Principalmente para os corpos que não são trans, não são pretos e não são gordos, né? Porque o corpo cis é que mata o corpo trans, né? O corpo magro é que reproduz a gordofobia, né? E o corpo branco é que faz o racismo e que criou o racismo. Então, os corpos brancos, magros e cisgêneros precisam ter uma psicoeducação, precisam ter uma consciência racial, né? Uma consciência de gênero para que a gente consiga avançar nesses debates. Então, esse livro vem com o propósito de ludicidade, né? Porque ele é ilustrado por um homem trans e preto, né? Que é o Nathan Borges. Ele é prefaciado por um psicanalista, que é o Elton Oliveira, que é especialista em gênero e sexualidade, que dá uma aula maravilhosa sobre gênero, sobre orientações sexuais, identidades, expressão de gênero. É como se fosse, assim, uma aula obrigatória, sabe? Que todo mundo deveria assistir, ler, né? Melhor dizendo. E aí, também, você se depara no livro com alguns comentários de personalidades muito famosas do Brasil, que são homens e mulheres trans. E também, né? Ao fim ali da história, no livro, você vai ter nove entrevistas de homens e mulheres trans de várias regiões do país. Então, você passa por um caminho lúdico com o Ariel, né? Num reino encantado, onde tem ratos gigantes da Malásia, onde tem cisneis, onde ele come doces de mandioca, enfim, passa por várias questões ali, onde as nuvens têm cheiro, né? Alguns cantos do ambiente ali têm cheiro de abacate. Isso tudo é muito contextualizado, porque tem essas referências, né? Que são referências quilombolas, inspirações quilombolas. E aí, depois, você se depara com essas entrevistas, que são, na verdade, o real da vida nua e crua de homens e mulheres trans, sabe? A sua realidade, das suas transições, dos seus sonhos, dos seus desabafos, da exposição da sua alma ali mesmo, sabe? É lindo. Eu já fiquei extremamente curioso, principalmente porque eu acho muito oportuno. você vê, a gente começa esse ano com uma novidade na política que eu acho que é muito importante, que foi a eleição da Erika Hilton, né? Maravilha. A primeira trans a estar na política, a ser eleita, a ser empossada, e que pode trazer para toda a nossa comunidade não só uma visibilidade maior, mas um respeito. porque eu, no dia da visibilidade trans, eu participei de várias formas, repostando algumas coisas bonitas que eu vi. Eu tenho entrevista com duas pessoas trans no meu canal, que é a Giovana Tavares, que eu adoro, uma amiga linda, e que é a Oxa também, que é uma artista maravilhosa, que mora na Alemanha, brasileira, mas que mora na Alemanha, e que tem toda uma militância em função da visibilidade. Mas eu acho que o que a Erika traz para a gente é, acima de tudo, o respeito, porque não cabe mais só aceitação. Ninguém mais quer ser aceito. A gente quer ser respeitado, não é? Eu acho que é o mais importante de tudo. Você sabe uma coisa que eu acho muito curiosa a sua fala e vai de encontro a pensamentos que eu tenho e que eu clamo aí com este livro, que é, os corpos pretos, trans e gordos, eles não estão pedindo a sua opinião. Eles não estão pedindo a sua validação. Eles não querem saber se você acha que eles devem emagrecer, se você acha que o preto é assado, ciclante. Não, ele quer que você o respeite. E me faz lembrar de uma frase de um psicólogo que chama Rosandro Klingey, se eu não me engano, assim que se pronuncia, que ele diz o seguinte, eu coloquei isso na orelha do livro, e ele diz, eu não preciso do seu amor, mas eu não abro mão do seu respeito. Eu acho de uma profundidade e de uma força, uma garra tão grande, uma frase como essa, porque é o que nós estamos querendo dizer, esses corpos pretos trans e gordos, que são as características do Ariel, do meu personagem, não estão pedindo uma opinião, o que você acha ou deixa de achar. Eles estão se reafirmando e pedindo que vocês, que nós, como sociedade, respeitemos os seus sonhos e que, sobretudo, não os matemos, porque o direito à vida está aí concebido. A coisa mais natural é você poder viver e ter que viver, ter este direito. E nós sabemos, por exemplo, que nós aqui no Brasil somos o país que encabeça o ranking dos países que mais safam essas vidas trans, que mais enterram esses corpos. justamente porque o corpo trans, quando você olha para ele, por mil motivos, por nós estarmos num país transfóbico, por nós estarmos num país muito pautado pela religião, digamos assim, pelo desconhecimento, pela preguiça de ir atrás da informação, pela falta de celebrar a diversidade. Nós somos o país que mais mata transexuais e travestis. E isso é profundamente triste, e arrasa-se nos nossos corações, porque a gente fica pensando quando que isso vai deixar de ser desta maneira. Só que, infelizmente, é assim. E obras como essa, eu acho que traz um resgate para a gente celebrar esses corpos, porque quando você se depara com o corpo trans, por todos esses motivos que eu disse, você vai demonizá-lo. E, ao demonizá-lo, você vai... Nossa, ele é errado, é desviante, isso é patológico, isso não é de Deus, isso não é aceito, isso é um desvio da sociedade, isso é anormal. E aí você já vai estigmatizá-lo. Quando você olha para o corpo preto, por exemplo, você já vê tudo que o racismo fez, que foi negar o afeto, que foi negar a competência, que foi negar a admiração. Então, o preto é sempre numa escala inferior a outro, entendeu? E aí você vai olhar para o corpo gordo, por exemplo, ele é invalidado no momento que você olha para ele. Você fala, esse corpo é inútil, é doente, é imprestável, aqui não dá. Então, uma obra como essa, eu acho que celebra o corpo preto, trans e gordo num papel de realeza, papel esse que o mundo quer negar a esses corpos, porque o mundo não quer ver um príncipe trans, preto e gordo, coroado. Ninguém quer isso. Só que esse livro fomenta esse debate, e quando eu estava na produção desse livro, eu me questionei em alguns momentos, poxa, por que ninguém nunca escreveu um livro sobre um príncipe trans, preto e gordo, quilombola, coroado no quilombo com um pente-garfo? Eu nunca vi isso. E eu falo isso, não é com demagogia do tipo, nossa, que arrogante, só ele escreve no mundo, ele que criou e tal. Só que assim, fui eu quem criei, eu preciso reconhecer isso, porque eu não vi uma obra como essa no Brasil, não sei se existe no mundo um príncipe trans, preto e gordo. Acho que não. Então, isso é bom, porque a gente vai abrindo caminhos. Só que eu penso, num mundo onde já se escreveu quase tudo ou tudo, por que não se tem um príncipe trans, preto e gordo? Por quê? Porque ninguém quer falar desses corpos. Por preguiça, por preconceito, porque as pessoas não acham interessante, porque as pessoas querem tornar invisíveis cada vez mais. Só que, engraçado, ninguém quer falar desses corpos, mas esses corpos, com essas características, estão morrendo aos montes, estão fora do mercado de trabalho, estão assassinados nas esquinas, estão com depressão, estão no índice de suicídio. Sabe? Então, assim, é muito complicado. Então, acho que uma obra como essa, ela traz um despertar, uma psicoeducação, ela nos faz pensar, principalmente, aonde estão as crianças trans? Elas estão vivas, elas existem, elas têm sentimentos e elas são milhões. Por que não estamos olhando para elas? Porque não estamos falando sobre elas. É fácil ter o príncipe europeu, às vezes é fácil ter um príncipe que tenha características que sejam mais convenientes ao mercado ou aquilo que se quer celebrar como um padrão. Mas eu já vi, por exemplo, o Pequeno Príncipe Preto, do Rodrigo França, que é um autor brasileiro muito incrível. E aí eu fui mapeando, olhando, só que eu falei, gente, mas assim, um príncipe trans, preto e gordo, cadê? Porque essas crianças existem, as pessoas trans, pretas e gordas existem. Mas aí imagina você estar no mundo e você não se ver representado, dá uma sensação de que você está morto. É simplesmente isso. É verdade. E a arte, eu acho que ela chega em caminhos que outros não chegam. por isso que a arte é tão sensível, é tão tocante, tão representativa. E eu fico pensando que uma criança preta trans e gorda, quando se deparar com a Ariel, ela vai falar, nossa, olha, é igual a mim. E detalhe, ainda é um príncipe, ainda tem uma coroa, ainda está no papel de realeza, de protagonismo, de liderança. e eu acho que isso traz, devolve a esse povo um sentimento de que os corpos trans, pretos e gordos são príncipes, são bonitos, são especiais, são importantes, são competentes, podem estar ali aonde quiserem. Só complementando sobre essa questão, eu dei uma entrevista para o Mídia Ninja, acredito que talvez você deva conhecer esse veículo. O Mídia Ninja é um dos portais de comunicação mais importantes do nosso país, é um portal bem militante, tem milhões de seguidores, e a chamada dessa entrevista que eu dei para eles falava, jovens trans também podem ser príncipes. Eu achei de uma doçura e uma gentileza aquilo, porque eu pensei, poxa, é exatamente isso, porque às vezes, se você cresce, voltando naquela ideia da criança que nós falamos no início, se uma criança cresce sem referências, ela cresce morta, sabe? E é importante que você se veja para que você fomente a autoestima, para que você fomente o seu senso crítico de que você é bom, de que você pode chegar naquele patamar de realeza, como outros corpos também chegaram. Enfim, é um dos propósitos dessa obra, né? É um livro que foi feito para criança mesmo. Então, essa é a pergunta mais engraçada que eu acho curiosa, porque eu costumo ficar assim, como eu vou responder isso, porque eu digo que é um livro que é feito para educar a criança do adulto e para fomentar a autoestima na própria criança. E é um livro que eu digo que para o corpo que é trans, preto e gordo, ele traz representatividade, pertencimento, protagonismo, tudo isso que a sociedade quer negar a esses corpos. E é uma obra que para os corpos brancos, magros e cis, traz uma educação que eles não podem mais fechar os olhos para isso, porque não dá para a gente viver no obscurantismo, sabe? Nós carecemos de estudar, as pessoas têm que abrir os livros. Então, se eu convoco e grito, vão estudar, entendeu? Porque se você não estudar, você vai reproduzir gordofobia, transfobia e racismo. E nós sabemos a preguiça que o mundo tem de estudar, nós sabemos a preguiça que o mundo tem de ler as coisas. Só que assim, não tem outra escolha. se você não tiver conhecimento, a sua fala vai oprimir. Se você não tiver conhecimento, você não vai criar uma consciência racial, uma consciência de gênero, e você vai matar pessoas, destruir autoestima, sabe? Enfim, levar esses corpos a sentirem que eles não estão pertencentes, que eles estão sobrando aqui, quando, na verdade, eles estão como parte da diversidade que compõe a existência humana, né? Então, essa obra, ela é uma psicoeducação para todo mundo, mas para aqueles corpos que estão ali representados, eu acho que coloca eles como realeza, como protagonistas, né? Sensíveis, poderosos mesmo, tipo assim, somos o poder. O meu corpo foi ele coroado como um príncipe da paz, porque o Ariel, ele salva o mundo, né? Através do amor, né? Então, tipo assim, quando que nós colocaríamos um príncipe preto transigordo como salvador do mundo? Pois é. Então, essa que é a ideia, sabe? E é fantástico. Eu acho que esse tipo de obra também traz uma consciência, Jared, porque muita gente acha que só quem mata o trans, o transexual, o travesti, o gay, é o criminoso que sai com a arma ou que quando a gente se cala, quando a gente fecha os olhos, a gente mata também, né? Eu acho que a sociedade precisa colocar um pouco na cabeça que ela é tão culpada quanto aquele criminoso que apertou o gatilho, que enfiou a faca, que deu uma lâmpada de luz na cabeça, é preciso se conscientizar de que a omissão mata, né? Então, já não cabe mais nesse universo, nesse estágio em que nós estamos, que a sociedade continue omissa, que a sociedade continue com preguiça de estudar e ver, porque hoje já há material farto para que as pessoas saiam do obscurantismo, da ignorância, da preguiça e vão buscar, como você disse, e eu acho extremamente correto, vão estudar, vão ler, vão buscar, porque isso é que te traz abertura, que te traz iluminação, que te traz compreensão, né? Na verdade, quando você consegue compreender o mecanismo da humanidade, você começa a ver que você não tem que aceitar nada, porque nada está pedindo para ser aceito, você tem que respeitar tudo, porque tudo é a expressão da vida, tudo, todas as vertentes, e a vida só pede respeito. Eu acho fabuloso, complementando o que você está falando, eu acho tão interessante quando você falou sobre matar, na verdade, se mata antes, às vezes psicologicamente, sabe? A violência emocional que você faz com alguém. Para você ter uma noção, a expectativa de vida de uma trans, de uma travesti, é de 35 anos nesse país. Como é pensar que você não vai envelhecer? Como é pensar que você pode morrer a qualquer momento que você estiver numa esquina? como é pensar que você nem sabe se sai de casa e volta. E, assim, as crianças, adolescentes trans, travestis e tudo mais, elas são expulsas de casa numa média de 13, 14 anos. No momento onde você precisa de todo o reforço positivo, de amor. Então, você mata antes essas crianças com a sua violência psicológica. e se eu estou numa roda onde está sendo reproduzida transfobia, racismo ou gordofobia e eu não estou fazendo nada, eu estou, naquele momento, fazendo a manutenção do racismo na transfobia e na gordofobia. E é por isso que a gente fala que lutas antirracistas, antitransfóbicas, antigordofóbicas são uma das coisas mais difíceis do mundo. Por quê? Porque exigem que você saia do seu senso comum, exigem que você vire para o cara que está ali reproduzindo essa opressão e recrimine ele, sacuda ele, fala, para aí que não sei o quê, só que às vezes você está numa rodinha que você vai silenciar. Se você está silenciando do lado do opressor, você é o opressor. Então, isso precisa ficar bem claro. Então, uma obra como essa que entra na casa das pessoas e que faz pais, por exemplo, lerem e de repente esses pais verem que seu filho pode ser um menino ou uma menina trans e você ter a consciência disso e falar, peraí, eu já estudei sobre isso, meu filho está me dando a entender ou está mostrando sinais ou me fazendo perceber que talvez ele seja uma pessoa trans. Deixa eu olhar para isso com afeto, com amor, com cuidado, com zelo, com honestidade, elaborando o luto do filho que eu queria ter, mas aceitando o filho que eu tenho de verdade, porque essa é uma questão também importante. Então, a gente vê que a gente já nasce com tudo padronizado ou você tem que ser homem ou você tem que ser mulher, você tem que usar determinada cor, você tem que usar tal marca, chega. E isso reverbera nesses corpos também porque o corpo gordo não é aceito, o corpo gordo nunca foi sinônimo de beleza, a pessoa preta ela não é exaltada, ela é vista como menos inteligente, sabe? Então, tipo assim, é um desprestígio que existem com esses corpos, aí os corpos trans são desviantes, estão impecados, estão incorporados, em que mundo é esse que nós vivemos onde nós queremos impor tanto, sabe? Então, uma obra como essa eu acho que é uma lucidez, é um farol lançado nesse mundo tão obscuro, tão transfóbico, racista, gordofóbico, e eu penso na alegria que é uma criança que compõe essas características, mesmo que seja só uma criança trans, mesmo que seja só uma criança preta, mesmo que seja só uma criança gorda, Ariel compõe e reúne essas características que vai fomentar essa autoestima e para essas pessoas que desconhecem as vivências desses corpos, elas vão poder entender, tanto é que o livro é composto por nove entrevistas de homens, mulheres trans do Brasil, então, poxa, ali tem a própria realidade, essas pessoas contando como foram suas travessias e que se eu não quiser estar ao lado de alguém nessa travessia, que eu não a impeça, que eu não a machuque e que eu não vá no meio da travessia dela tirar a vida dela, isso não é o meu direito, eu não posso fazer isso, sabe? Bom, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a estratégia do lançamento desse livro, onde que as pessoas podem encontrar, onde que as pessoas podem comprar, por exemplo, já está na Amazon também? Não, o livro as pessoas podem comprar pelo site da editora e ele deve estar chegando nas livrarias já, eu ainda não sei exatamente, mas eu sei que vai para as livrarias, mas se as pessoas entrarem no site da editora que é a editora de Ostri, elas vão conseguir acessar, ou se elas jogarem no Google o meu nome, Jaré de Amarante, ou Ariel, a travessia de Príncipe Trans e Quilombola, até se elas jogarem no Google assim, Príncipe Trans, elas já vão achar várias entrevistas que eu dei, algumas referências, e vão chegar até o livro, receber em qualquer parte do mundo, tem a maneira como elas conseguem comprar, e aqui no Brasil acho que fisicamente vai estar em algumas livrarias, mas dá para ter o contato com a obra, é só entrar lá, querer comprar e conhecer essa travessia. É isso, quem sabe até, Jared, pensando um pouquinho mais fora da caixa, a própria Erika Hilton não abrace um pouco a causa para transformar talvez num livro didático, com indicação didática nas escolas, quem sabe, porque a gente, eu imagino que existe uma importância da continuidade da educação que é dada no lar e que a escola faz esse papel no que diz respeito ao ensinamento, e que é um livro que para mim me parece ser bastante abrangente para criar essa defesa cultural e emocional nas crianças trans também. Então, que isso possa também ser uma oportunidade para a própria Erika também fazer algo no que diz respeito à parte da educação mesmo, que precisa, que é muito importante. E sobre a Erika, só para você saber de uma curiosidade, quando eu fui, estava terminando a obra, que eu fui pedir para alguns artistas comentarem, porque aqui no Brasil alguns artistas comentaram como o Tarso Brante, que está agora na novela da Glória Pérez, que é A Força do Querer, ele faz essa novela, ele comentou. Tem a Júpido Bairro, que é uma artista incrível, compositora, cantora, que é um corpo preto, trans e gordo, presente, forte nela, comentou. E aí também tem o Tales Alves, que foi o primeiro homem trans, preto e gordo a participar do Masterchef Brasil, que é aquele programa de culinária. E também tem a Viviane Beleboni, modelo, militante, e tem também a Lisa Gomes, que é uma repórter e apresentadora aqui de um programa do Brasil que chama TV Fama, que tem bastante audiência. Essas personalidades famosas do nosso país, que são trans, comentaram. E na época a Erika Hilton ficou muito interessada em conversar comigo sobre o livro, porque eu cheguei a falar com ela. Porém, ela estava no processo da campanha, então a gente entrou num looping tão doido que ela precisou cuidar daquele momento político e eu precisei cuidar de algumas coisas do livro. Então a gente acabou não se falando mais sobre isso, mas eu já voltei a essa aproximação, esse contato com ela para fazermos esses approaches e outras oportunidades que podem vir. Justamente que, quem sabe, a Ariel viria um musical, uma peça teatral, que isso reverbere nas escolas. Com certeza vai ser bastante positivo, sabe? Mais do que o destaque que a obra pode ter, é o coração que ela pode tocar e transformar, proporcionar essa verdadeira psicoeducação para o nosso país e para o mundo, né? Eu acho que sim, eu acho que é algo que pode agregar conhecimento, agregar oportunidade de transformação para essas pessoas que estão buscando a transformação, né? Para aquelas que não buscam, talvez, em algum momento da vida, elas vão precisar se defrontar com essa ignorância própria, mas aqueles que buscam sair da ignorância, então, eu acho que se transforma em uma oportunidade. Jared, infelizmente, a gente vai chegando no fim da nossa entrevista. Ah, que legal. É, passa rápido quando a gente está no assunto, e eu tinha também muitas coisas ainda para perguntar, o que eu acho até que talvez renda aí uma próxima entrevista com você. Sim, por que não? É que eu falei muito. Não, 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 é exatamente essa característica do canal. Eu, às vezes, acho até que eu falo demais, porque eu quero que meu convidado fale, porque, na verdade, o que as pessoas vêm buscar aqui é isso, é conhecer, é ver quem é que está no programa, quem é aquela pessoa que eu já ouvi falar de nome, ou já vi alguma obra, ou já li algum livro, mas quer saber como é a pessoa no dia a dia. Então, eu te agradeço muito pelo teu tempo. Eu que agradeço todo o meu coração. Você é uma pessoa encantadora, com muita, com muito conteúdo, bonito, que eu acho que faz parte dessa geração que realmente está mudando o mundo. Eu faço parte de uma geração que também fui muito oprimida e que agora vejo em vocês, nessa geração da sua idade, com tanta vibração, com tanta felicidade, ver que vocês estão conseguindo fazer muita coisa bonita e que, claro, se reverte de benefício para todos nós. Por isso, eu quero fazer parte disso, por isso, eu quero dar voz. parabéns pelo teu trabalho, Diário, parabéns por você sobre como você é. É muito importante que existam mais pessoas como você aí no mundo, para que isso se multiplique. Muito obrigado, toda gratidão por esse momento, por poder falar de Ariel aí em Portugal, o primeiro local no mundo que me acolheu como escritor, que me lançou para o mundo, porque toda essa sementinha começou a germinar aí. Quando eu ganhei esse concurso, quando o primeiro livro foi lançado, já aí na Europa, isso fomentou em mim o desejo, eu acho que eu estou aqui sem dúvidas, porque um dia estive aí, com essa obra em Portugal. Então, a todos vocês que estão aí também nos assistindo, um imenso beijo, tenham acesso ao Ariel, comprem o livro, colaborem para essa cultura do conhecimento e valorizemos esses corpos e viva o Ariel de todas as partes desse mundo. Viva! Muito obrigado, querido, um beijo no seu coração. Beijo! E quando vier para Portugal, eu faço questão de entrevistá-lo pessoalmente. Com certeza! Foi um prazer imenso, um beijo para o seu público, pelo carinho, e que tenhamos muitos outros encontros aqui. Espero que sim! Obrigado mais uma vez, querido! e que tenhamos! Legenda por Sônia Ruberti